Rádinha Mure Rádinha Mure Dança musenza, é minha musa. Vamos embora deste samba. Dança musenza, é minha musa. Vamos embora deste samba. É Mu-Jé-Jé, é Mu-Jé-Jé Dança Muzesa, minha musa Vamos embora desse samba Dança Muzesa, minha musa Vamos embora desse samba É Mugezé, é Mugezé, é Mugezé Se inscreva no canal.